E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks Sim, quem me acompanha o tempo sabe que de tempos, tempos eu vou jogando, participei em live comemorativa lá na Wargaming, na level up, enfim Eu gosto bastante do jogo, acho bem legal, e vocês viram também que eu já fiz alguns vídeos aí de Battlefield, deu sambando nos Tanks Porque né, se eu treino aqui que é muito mais complexo o joguinho dos Tanks, imagina o que eu não faço lá, certo jovens? Enfim, estamos aqui pra mais uma gameplay, espero que vocês gostem Vocês que jogam Wargaming, eu aceitei todos que me adicionaram na minha lista Eu acho que ele tem espaço, porque não bloqueou nem nada, enfim Então o meu nick está aí na tela, é Battlefield no World of Tanks, ok? E é só me adicionar, cara, eu gosto muito desse jogo, ele é muito técnico, ele é muito estratégico e ele é muito difícil Mas o mais importante que falar sobre o jogo é sobre sorteio, jovens Eu tentei que tava afim de jogar, aí a level up falou Pô, Patif, a gente tem aqui uns pins pra distribuir umas camisetas, tem como você publicar isso aí? Eu falei, tem, claro Então, eu criei um link aí na descrição, é o glam.io Então se vocês seguirem o Twitter da Wargaming Eu coloquei assistir nesse vídeo, que é pra qualquer um poder participar, entendeu? Então é só você clicar lá nesse vídeo Que você já vai ganhar um ticket, certo? Eu queria realmente fazer... Ih, peraí, eu tenho que usar o flanco aqui Aquele cara ali, ele tá avançando Ele tá ali atrás da pedrushka Tá, eu tenho um brother caído aqui Eu vou tentar usar ele de proteção Ia ter um cara avançando por aqui, mas o meu medo é aquele brother que tá ali, ó Eu vou dar mais um Ele tá me vendo, ele tá me vendo Ih, ele não tá botando a cara não, velho Quem tá chegando? Beleza, eu vou aproveitar aqui que tem tanque pesado aqui na minha frente Eu vou pegar cover atrás deles Boa, pegamos cover atrás desses tanques E tamo aqui atrás das pedras Tem que jogar de maneira estratégica pra não matar os nossos japonesinhos Eu estou num tanque que chama Reno... Ai, ai, ai Eu sou um tanque leve, velho Eu tomei um hit Eu tomei um hit de um tanque médio, filhão GG, easy Tem que tomar muito cuidado aqui Caraca, que paulada, velho Que paulada Foi um hit que quase... Ai, boa, vamos aproveitar a fumaça Ih, mas o tiro ali tá comendo solto nesse lado aqui Ai, cac... Ai, agora que eu vi o cara que tá tirando... Não, não é aquele cara aí, não Pera De onde pode ter cara tirando na gente, manos? A gente tem um tanque grande agora pra pegar cover Mas o problema é que a gente meio que se encurralou nessa bagaça aqui E a gente tá bem sem espaço, cara Esse mapa aqui vai ser bem difícil Cada kill nesse joguinho aqui é muito difícil de se fazer Enfim, tem sorteio então Tem camiseta, tem pin do jogo, né Que vale muito dinheirinho nesse jogo aqui Uh, consegui! Consegui! Ai, 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 ai Recorreu, recorreu, recorreu Beleza, calma Tamo atrás de um tanque grande aqui E tem um cara aqui que disparou em mim e se escondeu aqui atrás da montanha Aqui, ó Boa, garoto! Distribuímos dano, distribuímos dano Beleza, beleza Tamo indo bem, calma Tem dois tanques pesados aqui destruídos Ali pela esquerda a gente tá tranquilo Tem um cara com 50 ali Se eu conseguir mandar bala nesse maluco aqui, ó Eu precisava que alguém pegasse uns tirinhos nele Pra ele ficar preocupado com outra pessoa que não fosse eu Vamos posicionar aqui Eita, é agora ele vai pra uma cara ali, ó Errou Errou Errou, recarrega, recarrega Beleza, um belo tiro Calma, ele tá aparecendo ali Tem um cara com 19 de vida lá no fundo, ó E é ele que eu quero tentar pegar, ó Ó, 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 ó Peguei Peguei, boa Recua, calma Não, errei, errei feio Errei rude Tá, o maluquinho tá vindo pra cá A gente tem que tentar ser o máximo estratégico possível Tem um cara com 50% Tenho mais soldados amigos do que inimigos por aqui, senhores Tem um cara dando a volta na gente Tem um cara dando a volta na gente Tem um cara dando a volta na gente Pera, 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 pera Posiciona o tanque aqui Vamos pegar um cover atrás desse tanque aqui, mano Aquilo ali é um problema seríssimo Aquilo ali é um problema seríssimo Mas ele tá tomando dano para cacete Beleza, destruímos, maluco Uh Destruímos, destruímos Vambora Tem danglos pra tomar cuidado Tem mais inimigos vindo ali de trás O que é um pouco preocupante Mas temos colegas recuados ali Será que eu consigo o ângulo daqui? Não consigo não Mas aquele cara ali não vai poder ficar se escondendo tanto O tal do Jonathan tentou avançar ali de maneira burra Eu estou tentando manter o meu tanque safe aqui, rapaz Ih, aquele ali já era Boa, garoto Derrubamos É a hora de fazer uma abertura aqui E tentar dar a volta naquele cara ali Vambora Eu não posso tomar tiro nenhum, velho Tem que tomar muito cuidado Eu não tô usando o cover direito Eu dei muita cara Eu me expus Mas ele tá atrás Ele tá atrás do bunker Eu consigo Dá pra pegar cover nesse cara Avançamos, avançamos, jovens Estamos sendo avançados também Aí, ó GG Preparou Eu tenho ângulo Eu não tenho... Ai, errei Caralho, quase dei dano Puta, você tem um amigo Cacete Desculpa aí, campeão Ainda bem que o meu tanque é leve e fraquinho Vambora Destruímos Agora olha de pôr a bandeira dos caras Eu não vejo defesa nenhuma, velho Eu vejo todos eles atacando Eu não vejo ninguém defendendo Vambora Talvez a gente consiga capturar a base deles Antes de eles capturarem a nossa Partiu Estamos em dois Maluco Isso aqui foi tensa Isso aqui foi tensa Falei do sorteio Só clicar no link aí E fazer as paradinhas que estão escrito lá Que você já concorre aí O pessoal do Our Game Entra em contato pra vocês Pra encaminhar Detectados Ai, deu ruim Deu ruim Deu ruim Cover atrás disso aqui Cover atrás disso aqui Vambora Tem inimigo por ali, ó Eu não tinha visto aquele cara ali, não Estamos atrás da árvore Não tem visão da gente O que pode ser bom Mas estamos sendo atacados Eu acho talvez o meu ataque Que tenha sido meio juvenil, hein A gente tem um alvo ali E ele vai ter que vir pra cima Ele vai ter que vir pra cima Pra proteger A gente aqui tá Tá com uma vantagem legal Que é o fato de que a gente não precisa se mexer Beleza Eu sou um pouco mais rápido que ele Tá, é um tanque pesado ali Eu não consigo dar muito dano nele Um belo hit Tá vindo pra cima A gente vai tentar dar a volta por aqui Ele tá indo no nosso amiguinho Vamos recuar então Tira a cara, tira a cara, amigo Tira a cara, amigo Tira a cara, amigo Tira a cara, amigo Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete Meu amigo tentando fugir Mas não tá conseguindo Eu vou tentar pegar ele aqui Não foi um bom hit, não Beleza Falta pouco De onde eu tomei? Foi dele? Puta vida, mano Mas a gente foi muito bem, jovens Vamos dar um break Vamos pra mais uma batalha Pera aí que eu já volto Voltamos agora com um tanque francês Esse mapa, ele é muito maneiro Porque ele tem essa A outra galera tá começando lá do outro lado E aí tem que passar por todo esse campo destruído Ele é muito da hora A gente vai fazer o seguinte Eu vou tentar abrir ali pela esquerda Que eu tô ligado que é um caminho um pouquinho mais seguro E como eu sou um tanque leve Eu consigo chegar lá rápido Ou eu posso ir atrás do Sky Pilot aqui, né? Vamos ver O Sky Pilot tá parado Então eu vou embora, eu vou largar ele A gente vai atrás do Pit Bunny ali Que é um tanque grande É uma maneira bacana da gente jogar Já que somos tanques pequenos Ai, o pau já começou a comer, mano Vamos daqui, ó Vou parar aqui e já vou pegar um cara ali, ó Vacilando, ó Eita, porra Vamos aqui atrás do Pit Bunny Atrás do Pit Bunny Ele é minha proteção Por causa do tamanho dele Certo? E é isso que a gente vai tentar utilizar aqui Dessa vantagem Que o cara tem, né, mano? Olha eu atropelando as árvores aí Beleza Será que eu consigo dar umas snipadas daqui, ó? Aqui é um ponto bacana pra se ficar, né? Eu consigo pegar um Hang Ground E consigo dar um dano nos malucos aqui por cima Mas eu preciso alinhar o meu tanque bem Eu tô também um pouco exposto, né? Não posso esquecer disso Beleza Essa entortadinha que eu dei no tanque Que mais me prejudicou do que me ajudou Então vamos ajeitar aqui de novo Não tenho ângulo de visão Vou até agora, ó Errei, rapaz Ai, 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 ai Ai, o medo E o medo E o medo Ei, eu não vou aguentar mais, não Não, 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 amigo Não me trava não, amigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu pegar aqui Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Cacete, velho Eita, porra O pau tá comendo aqui nessa lateral Vamos tentar dar uma força Pera aí Eu não posso subir nesse bunker Nesse bunker aqui, não Eu me ferro Tentar atirar por trás dele aqui Beleza, ó Abriu um espacinho Pans Ok Tenho visão Ai, cacete Muito danificado Muito danificado Preciso de ajuda, queridos Ai Caraca, tenho sete de vida, velho Danificou as minhas esteiras Por isso eu tô até um pouco mais lento A gente vai tentar abrir por outro lado aqui Olha, abrimos todo esse lado aqui, hein, queridos Abrimos todo esse lado Vamos atrás do pitbull aqui A galera que veio aqui pela esquerda se deu bem, velho A gente danificou bem o tanque que tava snipando de lá Bora por aqui, ó Pitbull tá ali arranjando espaço dele Tomou um puta hit Então quer dizer que o cara ali também tá sem Boa, garoto O cara roubou minha kill, né Eu ia matar o maluco, mas beleza Vambora Vambora, meu time tá destruindo Destruindo Ele não tá me vendo Ele não tá me vendo Fecha a mira 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 Fecha, 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 fecha Tá muito aberto ainda Vai daqui mesmo Ai, errei Era isso que não podia ter acontecido Ele tá vendo assim Ele tá vendo assim Ele tá vendo assim Corre, 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 corre Como eu tô muito avariado, né Eu, consequentemente Eu sou um alvo dos caras, né, mano Agora aqui é um ponto bacana pra eu pegar Por quê? Tem vindo um cara aqui, ó Tá vindo um cara aqui Eu tô vendo que ele tá vindo aqui Vamos dando toquinhos Beleza Lindo tiro que eu dei Recarregamos Toquinhos, toquinhos, toquinhos Eu consigo ver Tomei no cu de novo Mano, é muito difícil Mas eu acho que meu time vai ganhar de novo Porque faltam só dois tanques Ó, o Luke tá me usando ali de isca, ó Ele tá mega Nossa, lindo hit Lindo hit, velho Caraca, o que destruiu, maluco Olha ali, rapaz Tô falando Falta um tanque só Vamos ver onde é que tá esse cara Tá tomando o tiro dali, ó Vai tomar agora ali do Rodosmelas O cara chegou no galo Ali, ó Levamos Vitória, garoto Tô falando pra vocês Ó, o link pra baixar o jogo Tá na descrição Muito obrigado aí A todos vocês que jogaram E tem o concurso Se você quer mais O World of Tanks Deixe aí o seu like Ganhamos, ó Vitória Falei pra vocês É a segunda vitória do dia, rapaz E ó, aqui tem um multichat Que eu tenho que abrir com o pessoal Mas eu estou aceitando os pedidos Um por um Certo? E, pô, isso aqui tá muito grande E vocês não tão ligados Como ainda tá grande Mas a gente vai aceitando Então se você quiser me adicionar O meu nick ali é Patifildo, beleza? Hoje o nosso Renu Otsu morreu Com os nossos dois saudadinhos E o nosso Renu Fiti também morreu Mas tudo bem Foi bacana Gostou? Quer mais o World of Tanks? Deixe seu joinha Muito obrigado Espero vocês na próxima Não deixe de participar do concurso Um beijinho E valeu